Cerca de 20 adolescentes renderam agentes, colocaram fogo em colchões, destruíram a unidade. Até mesmo telhas foram arrancadas. O batalhão de choque foi acionado. Em Vila Velha, o menino de 10 anos de idade volta a afrontar a polícia. Ele se diz traficante e matador de policiais. Resgate a quase mil metros de altura. Uma mulher que participava de uma caminhada no Mestre Álvaro caiu e rompeu os ligamentos do joelho. Pedreiro é assassinado durante o trabalho na serra. A família entrou em desespero. 300 quilos de maconha são apreendidos no sul do estado. A droga estava escondida no fundo falso da carreta. O jovem bateu forte contra uma árvore e ainda atingiu outro veículo. De acordo com testemunhas, o rapaz de 23 anos estaria disputando um racha no centro de Vila Velha. Os tapetes de Corpus Christi em Castelo. Mais de 80 mil pessoas percorreram as ruas da cidade. Em toda a Grande Vitória, comunidades também coloriram os bairros com a tradição de fé e união. E 4 mil pessoas começaram hoje a longa caminhada dos Passos de Anchieta. O evento deste ano é especial. É o primeiro com José de Anchieta Santo. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A rebelião na unidade de internação de menores em Cariacica. Uma agente foi rendida, um outro acabou ferido durante o confronto. No terraço da unidade de internação socioeducativa, uma nuvem negra de fumaça provocada pela queima de colchões e lençóis dos menores. Os internos deram início à rebelião durante o período de recreação. Um grupo que estava na quadra da Unis se organizou e invadiu a sala administrativa dos agentes. Nesse vídeo é possível ver como o local ficou. Os menores quebraram armários, reviraram pertences dos agentes e queimaram papéis. Também roubaram rádios comunicadores. As reivindicações deles são as mesmas de sempre. Superlotação, mais atendimento, mais recriação, mais saídas externas. Porém, hoje nós sabemos que não temos condições de fazer isso. A tropa de choque do Batalhão de Missões Especiais foi acionada. Chegou a se posicionar para entrar na unidade. Mas não precisou agir. Durante a rebelião, uma agente chegou a ser feita refém por cerca de 20 minutos. Ela foi ameaçada com objetos pontiagudos, armas fabricadas pelos menores. Outros três agentes socioeducativos ficaram feridos. Esse agente de 33 anos, que prefere não se identificar, foi atingido na cabeça e na mão. Todo momento era pedra, tudo que eles tinham, até sabonete, eles jogaram na gente. Caco de vidro, vassoura, foi um inferno aquilo ali dentro. Eles vieram quebrando, 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 quebrando por lá, para a muralha, acho que tinha mais de 20 meninos. E atacando coisa na gente, o pessoal tudo sem aparelho, sem escudo, sem capacete, sem nada. Essa é a segunda rebelião só esse ano. A primeira aconteceu em abril. Os adolescentes fizeram quatro agentes reféns. Familiares revoltados queimaram pneus em frente à unidade e impediram a passagem de veículos. Essa situação revolta os moradores. Eles afirmam que a paz e a segurança da população estão sendo prejudicadas. O espaço para eles poderia servir para ajudar os moradores e não provocar o medo. Ele pediu ao poder público, a quem de competência, ao juiz, a quem de competência, que visse o nosso lado. A gente já não aguenta mais. Isso é rotineiro. Toda semana, toda semana acontecem essas rebeliões. A unidade de internação sócio-educativa abriga quase 70 adolescentes. De acordo com o presidente do sindicato dos servidores sócio-educativos, o número de colaboradores que fazem a segurança na Unes não é o ideal. Por isso, segundo ele, a tendência é que outras rebeliões aconteçam. Enquanto o governo do estado, nós de um pulso firme em relação a isso, em relação às medidas sócio-educativas do estado, isso sempre vai acontecer. Nós não temos condição de trabalho. Nós labutamos com menores infratores. Com adolescentes que cometem ato infracional na sociedade, são postos ali dentro. Na maioria são chefes de tráfico de drogas, são chefes de crimes organizados. E eles não são tratados como qual. O diretor técnico do IASIS diz que mais de 130 agentes trabalham nesta unidade. Em cada plantão são disponibilizados entre 30 e 40 profissionais. Novos agentes devem ser contratados e o trabalho realizado no local reavaliado para evitar novas ações indevidas. Nós conseguimos fazer a negociação da maneira mais adequada, estando bem para todas as partes, tanto para os nossos servidores quanto para os adolescentes. E agora seguimos com o processo de sócio-educação, de reflexão sobre essa questão e também apurar as devidas responsabilidades. A adolescência já é uma fase de conflitos e em perspectiva ainda de conflito com a lei, não se trata muito de uma condição de trabalho, mas de uma condição que eles estão reclusos e longe das suas condições de uso na sociedade em geral. Lembre-se, são adolescentes em conflito com a lei. Isso é uma fatalidade que vez por outra pode acontecer. Ah é? Será mesmo? Será mesmo que se a situação fosse mais adequada, vez por outra, como disse o diretor, a rebelião poderia acontecer? É muito mais fácil jogar a culpa nos internos, né? Mas também não é por aí. Por um lado, adolescentes em conflito com a lei. A lei em conflito com ela mesma. E nós, hein? Em conflito com quem? Muitas vezes com a farsa que temos que engolir. O menino de 10 anos, que se diz matador de policiais, hoje jogou pedra em uma viatura da PM. E não é a primeira vez que ele afronta a polícia. Já foi detido mais de 30 vezes. A marca da pedrada ficou no vidro da viatura. Segundo a polícia, quem arremessou foi esse garoto, de apenas 10 anos de idade. O menino foi visto pelos PMs em atitude suspeita. Ele estava em um beco com um grupo de amigos. Os militares que faziam patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, decidiram abordar os jovens. Como não encontraram nada de errado com grupos militares, então decidiram ir embora. Quando a viatura já estava saindo, o garoto pegou um tijolo e atirou contra o carro. A criança foi trazida para o Conselho Tutelar da Praia da Costa e depois encaminhada a um abrigo do município. Segundo o Conselho Tutelar, duas horas depois, a criança pulou o muro e fugiu do local. Essa não foi a primeira vez que o garoto enfrentou a PM. No começo da semana, ele foi detido, depois de ser visto por soldados do Exército Brasileiro, com uma espingarda calibre 12. O menino estava neste carro, com outros dois jovens, e enfrentou os PMs. Ele é muito abusado, ele tem a certeza da impunidade, ele sabe que a lei está a favor dele. Então ele pratica esses atos aí, constantemente. Quase todo dia ele pratica um tipo de crime. Hoje, inclusive, a sua própria colega de trabalho foi humilhada por ele no momento em que ele foi detido, né? Exatamente. Ele não tem o menor respeito pela polícia, nem militar, nem civil. Ele ameaça policiais, ameaça de morte, fala que vai dar tiro na cara. Ele xinga, ele cospe, taca pedra, ele xingou ela, tentou acertá-la com chute e com soco, eu tive que intervir. Segundo o Conselho Tutelar de Vila Velha, o garoto já foi apreendido pela PM mais de 30 vezes. Ele é encaminhado ao abrigo, mas ameaça os outros internos e foge. O menino é bastante conhecido pela polícia e é apontado como um dos maiores traficantes do município. No braço, carrega várias tatuagens e faz questão de dizer o significado. E essa tatuagem é de quê? Mandador de polícia. Reintegrar o menino à família já não é mais possível. Delegar os cuidados a um abrigo foi a alternativa encontrada, mas não deu certo. Qual será o próximo capítulo dessa história? Bandidos roubaram dois carros. Durante a perseguição policial, bateram os veículos. Na frente do carro, o ponto exato da batida. O impacto danificou todo o motor. Dois assaltantes bateram o veículo no Ibis, em Vila Velha, durante uma perseguição policial. Eles roubaram o carro desse motorista. O assalto foi no bairro Aribiri. Já saíram do carro e já me abordaram passando, falando perdeu, perdeu, perdeu. A lateral do outro veículo ficou toda amassada. O carro foi roubado de uma funcionária pública. Ela chegava no trabalho na serra, quando foi abordada pelos criminosos. Os bandidos se assustaram ao passar por uma dupla de policiais. Pablo de Jesus foi detido em flagrante. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. A dupla utilizou esta arma falsa e uma faca nos dois assaltos. Acidente no topo do mestre Álvaro, na serra. Uma mulher que participava de uma caminhada caiu de uma pedra e precisou ser resgatada pelo helicóptero do Nota Air. As imagens mostram o momento em que o helicóptero da polícia militar sobrevoa o mestre Álvaro. No topo, a mil metros de altitude, estava parte do grupo de 15 pessoas que faziam uma trilha ecológica no local. Foi nesta descida íngreme que a mulher de 35 anos caiu no buraco e rompeu todos os ligamentos do joelho esquerdo. Ela recebeu os primeiros socorros ali mesmo e precisou ser carregada pelos policiais. Nós recolamos, fomos lá para o mestre Álvaro, para o topo do mestre Álvaro, em torno de mil metros acima do nível do mar. Então, um local de difícil resgate, foi difícil realizar o pouso e difícil também a imobilização, estabilização e retirada da mulher do local onde ela tinha se acidentado. O Nota Air foi acionado por volta de duas horas da tarde. O resgate durou aproximadamente uma hora e foi feito por esta aeronave, o Arpia 2. A mulher foi trazida para o quartel e daqui foi levada de ambulância para um hospital da Serra. Esse não foi um acidente isolado. O Nota Air tem sido acionado cada vez mais para resgates semelhantes. Por isso, fica o alerta. Passeios desse tipo exigem preparo. As pessoas que vão fazer esse tipo de trilha têm que sempre levar um celular, levar alimentação e sempre acompanhar de gente que conheça a região. E a gente salienta que nem sempre a aeronave, a ambulância ou os homens do bombeiro vão conseguir chegar. Então, a gente se preocupa com esse tipo de trilha, esse tipo de aventura. A mulher passa bem. Pedreiro é assassinado na Serra com tiros na cabeça. Ele trabalhava na hora do crime. Familiares do pedreiro ficaram desesperados. Amigos e irmãos da vítima tentavam entender o motivo de um fim tão trágico. Alessandro da Silva Pavese tinha 26 anos e foi executado com três tiros, todos na cabeça. O crime aconteceu na rua Flamboyant, em Feu Rosa, na Serra. O pedreiro rebocava o muro desta casa. Ele subia no andaime quando foi atingido pelos tiros. Pelo menos dois disparos atingiram o muro. A cena assustou muita gente. Alguns moradores disseram que ouviram os tiros, mas pensaram que fossem fogos de artifício. Familiares de Alessandro disseram à polícia que ele não tinha envolvimento com o tráfico. E também afirmaram que ele não estava sendo ameaçado. A polícia militar fez buscas na região na tentativa de encontrar suspeitos, mas até o final da tarde ninguém foi preso. O pedreiro era casado e deixou um filho pequeno. Três pessoas morreram em um acidente na BR-482, no sul do estado. A batida foi na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim. Duas motos bateram de frente. Morreram na batida Robert Pinheiro, de 21 anos. A namorada dele foi socorrida. Na outra motocicleta estava um outro casal que morreu na hora. Robert voltava da festa de Corpus Christi em Castelo. A batida aconteceu durante uma ultrapassagem indevida. Um jovem de 23 anos e uma idosa ficaram feridos em um acidente hoje cedo em Vila Velha. De acordo com testemunhas, o rapaz estaria disputando um racha. O veículo modelo Centra ficou retorcido pela violência da batida. Foi a árvore que segurou para que ele não atingisse o muro e a casa. Sendo resgatado dentro do carro pelo corpo de bombeiros, estava um motorista, identificado como Sérgio Augusto Elias Brusque, de 23 anos de idade. O rapaz foi retirado do veículo e levado para o Hospital São Lucas. Testemunhas contaram que o rapaz estava em alta velocidade. Passaram dois carros, ele e um preto, que eu não sei identificar, talvez um Honda Fit preto, voando. Todo mundo saiu da peixaria para ver. E aí o carro preto entrou à esquerda e esse continuou. Quando eu vim para cá, que eu já tinha feito minha compra, eu vi esse carro batido aqui. Eram dois carros em altíssima velocidade. O que a testemunha relatou é que o pega teria começado no final desta rua aqui, que é a Presidente Lima, que fica no centro de Vila Velha. Lá no final é o terminal de Vila Velha. Os carros vieram em alta velocidade pela rua e chegando aqui no final dela, um deles conseguiu fazer a curva e ir para o centro, para a pracinha. O outro, o César Augusto, não conseguiu controlar o veículo e passou direto. Sem conseguir fazer a curva, Sérgio atingiu este carro, onde estava o casal Paulo Roberto Gomes de Almeida, de 66 anos, e a mulher dele, Marilda Gomes de Almeida, de 63. Mesmo com a batida violenta, os airbags do veículo não funcionaram. E dona Marilda acabou batendo com a cabeça no vidro. Ela foi socorrida para o hospital Vila Velha. Seu Paulo nada sofreu. Ele não quis conversar com a equipe, estava nervoso. Mas o filho contou o que houve. Segundo o pessoal, eu estou relatando aqui as testemunhas, os dois carros vêm em alta velocidade, era um pega que estava acontecendo, vindo pela rua. O primeiro carro conseguiu curvar e o outro passou reto. E ia passar reto aqui nessa rua, que é uma contramão para quem vem de lá. A prefeitura de Vila Velha falou sobre a falta de sinalização. É importante a gente voltar ao local e estar revendo a sinalização, estar reforçando, uma vez até que a placa que tinha no local, ela foi derrubada pelo veículo que ocasionou o acidente. As vítimas do acidente continuam internadas, mas passam bem. 80 mil pessoas viram de perto hoje os tapetes de castelo. Esse número é mais que o dobro da população do município. Desde cedo, uma multidão de fiéis participou da festa de Corpus Christi. Foram cerca de oito horas de muito trabalho. Foram confeccionados um quilômetro e meio de tapetes. Mais de três mil voluntários num trabalho de fé e dedicação. E em Vila Velha, fiéis de várias paróquias coloriram ruas com os tapetes de Corpus Christi. Fieis da paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã, Vila Velha, se reuniram na Praça da Igreja para a Missa de Corpus Christi. A banda da Polícia Militar se uniu aos membros da comunidade para tocar durante a missa. O encontro, que hoje celebrou o mistério da Eucaristia, emocionou e alegrou os católicos. E a confecção dos tapetes, eu acho que vem coroar esse carinho, esse zelo que os fiéis têm com a igreja e com Deus. Corpus Christi também marca a união da comunidade para enfeitar as ruas com os tradicionais tapetes. Membros desenharam e confeccionaram 600 metros na Avenida Jair Andrade. Dona Antônia participou e de sentir que a fé foi renovada. Eu acho que é uma emoção muito grande, sabe? A gente faz com alegria, faz com amor, sabe? Faz com muita dedicação mesmo. Após a missa, a procissão segue até a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Fieis e cadetes da Marinha levam à Eucaristia, a representação do Corpo de Cristo, a comunidade irmã. Essa procissão, na verdade, é a gente estar interagindo que Deus é o único, né? É o Senhor, é o pão da vida, né? Que é a simbologia de Corpus Christi. Então, pra gente, assim como cristãos católicos, é uma data muito importante. E começou hoje mais uma edição da Caminhada Passos de Anchieta. E esse ano é especial, afinal, agora é Santo Anchieta. Cada um no seu tempo, cada um no seu passo. Passos de Anchieta. Cajado nas mãos, tênis nos pés e muita disposição. Algo mais? E amigos ao lado. Tudo é kit básico pra fazer a caminhada. Antes de começar a peregrinação, muitos participaram da missa na Catedral de Vitória. Dentro da igreja, encontramos Fausta. A doméstica sempre participa da caminhada vestida de índia. Porque meu irmão, ele vem como padre, né? Vestido de padre. Aí, como que ele vem? Vestido de padre? Aí, quando meu irmão vem, vestido de índia. Os Passos de Anchieta de 2014 é especial. É o primeiro depois que o jesuíta se tornou santo. Com a canonização, com certeza, esse ano aumentou bastante o número de adeptos aos Passos de Anchieta. Os Passos de Anchieta de 2014 devem atrair cerca de 4 mil pessoas. 15% a mais que no ano passado. Alguns peregrinos vêm pela fé, outros pela saúde. Mas a maioria deles vem pelo exemplo que deixou agora Santo São José de Anchieta. As amigas vieram do Rio de Janeiro para fazer o percurso de 100 quilômetros de Vitória a Anchieta. Estão felizes de estar aqui. O clima é muito gostoso. Caminhada boa para a saúde, que dispensa qualquer tipo de medicação. Em vez de usar rivotril, a gente usa rivotrilhas. Nos próximos quatro dias, eles vão caminhar, rezar, refletir, enquanto alguns vão cantar. Salve José de Anchieta. A caminhada termina no próximo domingo. E a seguir, polícia apreende 300 quilos de maconha no sul do estado. A gente já volta. Polícia apreende 300 quilos de maconha no sul do estado. A apreensão aconteceu em Ibatiba, durante a Operação Copa do Mundo, da Polícia Rodoviária Federal. A droga estava no fundo falso de uma carreta. O veículo foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Uma boa noite. Até amanhã.